E aí meu povo, tudo beleza com vocês? Tudo legal? Genaio Tonorato para mais uma dicasinha para vocês aqui Lembrando vocês, quem não é inscrito no canal, que se inscreva Para dar uma ajuda aí, dar aquele like para ajudar também Que ajuda a gente no canal E compartilha com seus amigos aí, que você achar que foi interessante Vou estar mostrando para vocês agora aqui uma dica muito importante Aqui dá bike, tá? Hoje é bike, a dica Então o que acontece? Você que está iniciando o pedal agora e tal O que eu aconselho vocês? Fazer uma troca Tipo só desmontar, no exemplo, né? Desmontar o seu pneu Para você aprender Para quando estiver num pedal, lá no meio do mato e tal Você não ficar com dificuldade, entendeu? Então você faz isso em casa Para você estar fazendo com mais agilidade Quando você estiver no pedal Então Vou mostrar aqui para vocês aqui Um negócio aqui que eu fiz E não quero que vocês façam O que que acontece? Ontem meu pneu furou Beleza, fui Desmontei tudo certinho O furo era mais ou menos assim, né? Não, era assim Perto do pitozinho aqui, né? Aí fiz o remendozinho lá e tal Ajeitei e coloquei Mas o que que acontece? Quando eu fui colocar Essa roscazinha aqui Eu apertei demais E o que que eu A dica que eu dou para vocês Começou a roscar Parou É só dar mais um Toquezinho para encostar Pronto Por que? Olha o que que acontece Eu vou mostrar aqui para vocês Eu apertei um pouco Não foi muito não Eu apertei um pouco a mais Olha aqui, ó Ela soltou Porque ela é É um pouco frágil Para esse tipo de aperto Muito forte, entendeu? Então o que que acontece? Vocês apertam um pouquinho, ó Encostou Pronto Aí você vai mal Pronto Só mais um pouquinho Tá bom Se apertar igual eu dei Umas duas voltas É o que acontece aqui, ó Aí você pode perder sua câmera Igual eu perdi a minha Né? Aí tive que comprar uma nova agora Tal Já colocou tudo, beleza Certo? Então essa é uma dicasinha Para vocês Não perder sua câmera E sempre que for num pedal, gente É um conselho também que eu dou Além de ter Os seus remendos E tal Leve uma câmera junto Tá? Sempre tenha uma câmera de reserva Porque quando é um conserto Beleza Vai aqui e faz o conserto Tranquilo E quando é um caso desse aqui Que não tem conserto E aí? Tá dentro d'água Valeu? Tem outra dicasinha Deixa eu ver aqui Fazer aqui um negócio Para vocês Se esmocha ela bem Quando estiver bem murchinha Passa aqui, ó Que ela vai estar Em pequeno volume, né? Aí você junta ela aqui E passa outra borracha Em volta aqui do canote Pronto Deixa ali Se não precisar Beleza Se precisar Já está ali, né? Valeu Abraço 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 Abraço